o rapaz eu tentei achar a parada ali não achei não velho Eita porra Tomei fraco, não tomei café ainda não Fui procurar aqui de novo que também mudou de nome eu fiquei meio estranho mas vai lá é o que tá transporte de medicamentos transporte de medicamento tava achando que era esse mesmo mas esse aqui é legalizado velho e é uma delícia aí que que você faz ali no coisa você vai ver que tem um caminhãozinho vamos lá que eu bora lá bora lá deixa eu guardar minha moto aqui que eu tenho que o cara é moto amarelo do lado com preto é então eu vi eu falei ué mudou eu achei que você tinha pintado e ficou mais da hora assim é assim fica top chamada ali E aí E aí aonde que é a parada e esse caminhãozinho aqui aí você vai lá é aí você vai lá e aperta em comprar depois você vai em veículos e pega E aí eu faço assim nem precisa tá ligado eu mesmo faço corre com a minha bike montinha a pode crer aí que que você tem que fazer agora você tem que ir lá na maconha pegar depois trazer e ir lá no hospital tá ligado eu vou te dar uma sem maconha aí para você ir lá comigo também tá louco mas sem tá louco eu vou lá em cima pegar essa porra dá um maltrão para você pegar isso aí e a opa suave eu tenho muito mais uma moto vamos lá Eita porra mas aqui é o que com essa aqui eu já vou entregar ou vou ter que processar é esse aí mano eu acho desnecessário porque eu faço tudo com a minha moto tá ligado ele só tem aí só para caso você não tem um carro coisa mas eu usar a moto que mais sabe e vamos lá vou lá é lá no hospital marca lá hospital embaixo do detrão chamaram cá lá E aí a entrega lá e a será que lá a gente entrega tudo velho de uma vez vamos dar uma olhada com essa combizinha aqui tá ligado já começamos daquele jeito aí mano você que era polícia tá me dando susto aí porra o caralho achar que era polícia já é para nós eita e eu ver se aqui vai dar dinheiro meu cara passou sem droga do nada ali mano tá louco e sem erva mano a gente vai vender para para hospital tá ligado então acho que não é nada de legal E aí o outro tá na agência de emprego ali né para poder ir pegar essa bichinha aqui é lerda velho qualquer coisa eu vou usar é minha moto mano só vou mostrar para vocês o que dá para usar e se você não tiver se você não tiver tá ligado moto essas coisas de inicial e tá porra e vamos aqui já deve ter aparecido né a missãozinha para você já já aqui ó aí agora mano agora se você ficar aqui tá ligado mano e fica mesmo várias horas ou foi uma barra vai depois você vai ali no carro pega tá ligado e é isso mano e mano dá grana para caralho o bagulho vem dinheiro da hora tá ligado o cara que o cara de roxa aí ó se o Samu vem aqui ele vai reclamar foi dar carona para ele e estava cheio de droga o cara comigo tá em umas três horas aí só que para o cara que tá não o cara que tá te acusando aí mano que você tá fumando os beck mas é isso o cara fala e tá tudo cheio de droga no bolso deixa eu pegar mais você é louco tio tá um bagulho a gente fica parado aqui é mano fica parado ganhando dinheirão deixa eu botar ali deixa eu tirar vai lá mano na real aqui mano não era nem para nós estar com um veículo aqui dentro tá ligado mas aí mano enquanto eles não estão aqui ele é garagem do Samu tá ligado esse carro eu queria saber mano esse carro mano esse carro é o do nosso trampo velho você vai lá na garagem lá perto da prefeitura e pega ele é que eu não uso porque minha moto é mais rápida tá ligado é parça é próprio daqui a pouco o Samu vai querer levar nós aí eu usava esse carro quando eu não tinha dinheiro por causa dessa moto feia aí ó o Tonho vamos fazer uns bagulho depois para conseguir umas armas tem que conseguir dinheiro mano tem que comprar uma moto boa aí que tá foda mas você tem tudo naquela lá mano então mano essa moto é a 200 conto mano até pegar essa porra esse dinheiro dá pra pegar fácil mano tá pedindo eu tô com dinheiro sujo guardado ainda tá ligando só subi na lá e tá porra que isso cara meio do céu tá porra tá porra tá porra eu só errei a escada errei a escada calma errei a escada eu só errei a escada a escada é ali você caiu aqui deixa ele ver tá prendendo o power parkour tá prendendo a voar parkourzinho é bom tem um ali tem outro do navó foi eu acho que tá bosta aí o de cabelo verde se quiser fazer um test drive aí eu só subi nela aí ó tá abertinho pode crer hein tem que tá esperto tem dois caras lá de fora aí dando uma jogada aqui em nós aonde aonde tem um de moto tem um a pé andando aqui ó não 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 o de a pé é é loucão da cabeça o cara ficou lá pra cá mano que louco é é tentaram me assaltar aqui só que eu tava com um taco de beisebol aí deu pra defender mas agora eu tô sem nada não pode assaltar aqui porra não pode não é não pode aqui é safe né pô que nem hospital então aqui é safe aqui é farm point é calma aí mano esse cara de cabelo verde aqui não ah porra é teve AVC teve AVC eita posição do cara ó aqui a gente chamou o Samu e eu aceitei o bagulho Inham foi seu parceiro que morreu aí e o cara ficou puto está vindo atrás de você mano é nada é nada é nada é é cosplay cosplay meu clone é meu clone pega ele né não é uma pessoa isso ai vocês estão batendo mano é nada é isso ai mano 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 Vai, vai, vai... que pariu, que merda que deu então, eu dei no suco no maluco porque ele tava bravo querendo agredir a gente Sendo que ele tava fazendo cosplay Ele era meu clone Ele tava bravo, tá ligado? Mas nada de pensar não, isso aqui Aqui só tem gente inocente, né? Ah, tô vendo, tô vendo Olha a cara, tudo cara de inocente, você Não, mas isso aí não pode pela cara não, mano Mas aí tá desmerecendo já, né? Tudo vendendo maconha aí, inocente Mas aí tem que ver com o prefeito, né cara Medicinal O prefeito aí que legalizou as ervas, né? Tá Falei que ia perder ninguém Por causa disso Ô de branco, você aqui Vem aqui comigo, por favor Correto, vem aqui E eu, o que que eu faço? De roxo, vem aqui comigo aqui De roxo Senhor, me acompanhe, por favor Pode ajoelhar aqui no canto, por favor Ah, porra Fazer uma abordagem aqui no senhor Oi, por favor É o seguinte, ô mano Próxima vez que eu te peguei, né? Você já tava zoando aqui no sábado Beleza Não vou te algemar, não vou fazer nada Só vou te revistar aqui E prestar queijo, eu vou te levar pra DP Tem que fazer Mas isso é quem quer Leva esse no pátio aí, depois Tra... Rapaz, traque bastante erva e medicina Olá Olá Oi Só tô vendendo a ela Mas volta aqui Tão falando tudo junto ali Eu não tô conseguindo entender nada É, você tá de... É moto aí, ô cidadão? É eu? Você tá falando? Escutando aí, Vi Jesus Não, tô com aquele carro ali atrás da minha empresa ali Pegar sua moto ali e mostrar pra mim, por favor Não é moto É meu furgão É o furgão É o furgão da empresa Pode levantar os dois Tá ok Você tem CNH? Sim, tem Tá pedindo ir pra ver? Tudo bem Tá ok Tá ok Abre o porta-mais dela, por favor Desculpa aí, qualquer coisa Ué, mano, ele tá falando comigo Ele tá falando aí, né? Ficar batendo, não para aí Tá ok Tá ok Ele tá respondendo o catafone do outro lado do canto Eu não tô entendendo mais nada, velho Tô bugado aqui, velho Pode levantar aí, o... Ah, tem 239 pessoas falando, não tá entendendo nada Aí, tô aí Tá certo, tá liberado aí, só não quero ver mais ninguém Acredito em ninguém Não, tranquilo, tranquilo Esse cara tava encarando nós, né? Aí Essa moto aqui, ó Essa moto aqui, ó Essa moto aqui, ó Essa moto aqui, ó Esse cara de branco é chato, velho Ah, não sei É minha, é minha, senhor Mas ele tá falando que o carro não é meu É de quem? É minha, é minha, senhor É de quem? É minha, é minha, senhor Esse cara de branco é chato pra caralho Olha o sulcam preto Abre o baú dela aqui, é chato de branco Que cara chato Ele tá falando que não é meu Ele tá falando que não é meu Ele tá falando que não é meu Vem cá, cidadão Tô fazendo denúncia, fala isso Não, eu só tô falando Se é verdade Ô, 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 ô Primeiro Ele me caluniou Ele me caluniou Ele me caluniou Ele me caluniou Isso é da prisão Entendeu? Vamo lá, vamo lá E... O senhor sabe disso Capeta aí Eu tô mentindo Um trabalho aí pros senhores Vocês eu vou prender ele ali? Calúnia, difamação Difamação e calúnia E... Que agrediu o cara Capeta aí, ó Tem mais um cara olhando pra nós ali, mano Tem um cara olhando pra nós ali, velho Ah, não, aquele ali O cara não tem o que fazer, velho Vai encher o saco aqui Deixa os caras, deixa os caras, velho Tudo culpa do de hoje Nossa, mãe, meu Deus do céu, hein, velho Ô, você virou meu fã, né, velho Pode falar Ah, tá ligado É isso Caralho, eu vou ficar aqui o vídeo tudo parado nesse lugar Vai tomar cego, velho Cara, que moto tá cego, velho Ah, é Vou cortar aqui Se acontecer alguma coisa Eu vou voltando aí, cara Mano, você tem certeza que isso aqui dá mais dinheiro que diamante? Cara, eu fico aqui de diamante, mas... Diamante tá ruim, diamante tá ruim Porra, tirou uns 20... Diamante Ah, mas diamante não tá compensando tanto não, por causa que agora tem um peso muito alto Eu tô aqui, vai fazer uns 10 minutos, tô com 13 mil, velho Desde que eu não tinha E aí, ô... Ô, de cabelo de abacate aí Os cara... Abaixou o preço do diamante aí 0800, agora tá 300 e pouco, alguma coisa assim Pô, aí quebra Isso aqui será que é o que tá dando mais dinheiro mesmo? Era, pô Ah, eu... Eu fazia 100k em 30 minutinhos Ah, é Aqui, aqui, antigamente era bom demais Que até era o nome lá, é... Vendedor de Airways, não sei Mas era da... Mas aí o pessoal deu uma... Ah, eu tô vendendo uma moto preta igual essa daí, ó Por 6 mil, hein Quanto? 6 mil Ah, 6 mil não, né Tá querendo igual aquela sua, vende aquela sua ali pro 6 mil Pô, velho Pô, velho Paga nem gasolina naquela porra Opa, Samu, ele é bom na escalada, hein Cê viu? Daqui a pouco ele cai, né Lá de cima Cê é o mesmo É, cê é o mesmo que cai naquela hora Grandissíssimo Samu Fala, seu doutor Pô Ah, tu não é o Zé Droguinha, tio Zé Droguinha, tá louco, tio Zé Droguinha não, mano Tô vendendo medicamento aí pros feridos aí que cê traz É, pô Se a gente não tivesse aqui, ó Cê ia ver um monte de cara gritando aí, velho Zé Pes Droguinha, quem vende moconha, cocaína e metanfetamina Então a bala foi premiada Foi premiada Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ganhar os sete mil e quinhentos parados aí Falou, mano? Tranquei assim mesmo, velho Tem que parar Tem que ficar parado, né Tá literalmente os dois parados, né Nós aqui, pô Vendeu medicamento Tô com 10k aqui na mão Vou guardar essa porra Guardar esses 10k aqui lá Eu tô com 16, velho Tanto que dá merda Ih, tranquei a porra aqui do negócio Não dá mais, não dá carona aí Se você não conseguir, não Vamos lá Guardar dinheiro no banco ali Tem que ver Eita porra Que isso, mano Os caras dessa de rapel aqui, mano Aí sim, aí eu vi vantagem Agora sim Olha lá Olha lá Bela treinamento, hein Olha aí que nem uma bosta, mano Ah, mano, quer brincar com o Samu, mano Aí sim, aí tá bem preparado, hein Olha lá, mãozinha Que engraçado Tem um Samu, tem um bombeiro O que vocês andam junto, mano? É, então Eu não sei Porque eu acho que é um soldado Ou capitão Sei lá, hein Bombeiro Um deveria estar no carro vermelho Outro no vermelho e branco, não Ah, esse cara aqui tá com a roupa de um helicóptero Não, nós estamos trabalhando É, se a gente não ficar parado aqui Vocês não vão curar ninguém, tá ligado? Ah, não, não, não Eu não tava ligado no negócio Mas pode crer Ei, fala lá pro seu chefe lá pagar mais, mano O medicamento tá meio barato aqui, hein, mano Ah, não, é o chefe, né, mano É o governo Então, fala lá pro seu governador, mano Pô, a gente mais se mata que pegar as droguinhas pra refinar E virar uma maravilha aí pros pacientes, tá ligado? A gente tá ganhando um pouco por isso, velho Olha o trampo que a gente tem que ficar Tem que ficar em pé aqui, tá ligado? Tem nem uma cadeirinha pra gente Vai lá, vai lá Caralho, mano É até mecânico, mano, ali, tia É, cê viu? Ô, 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 ô Tá querendo arrombar meu fogão aí, mano Tá aberto aqui, rapaz, tá soltando ar aqui Eita porra Ah, não vou pagar por isso aí não, mano Cês vão consertando cês que é, filho Ó, o outro ali tá, o outro ali vai roubar, é Tá abrindo a fechadura, velho Tá abrindo a fechadura, velho Ô, louco E como é que eu vou abrir ele agora, mano? Cê soldou a parada, velho Dá um morro, pô Mete um morro Deixa eu tentar, deixa eu tentar Ih, tem um comendo, gostei Ih, aí quebrou pra nós, cê soldou a porta, mano Quebrou, quebrou Agora arruma aí Pô, tem que chamar a polícia, velho Pô Caralho, outro ali sentado ali tentando resolver Morra aí que a gente reviva Como assim, velho? O cara tá incentivando que a gente morra, tá ligado? É, eu vou morrer lá na bagunha, eu quero ver, sei lá Helicóptero É, Sam, tá tranquilo aí, sim Vai, mano Tá bom, mano Caralho Depois cê me passa o salário seu aí Com sinceridade, quanto que cê ganha um salariozinho pra ficar parado aí? Pode falar, pode falar Fica parado não, a gente já tem 8K 8K, mano? Deve ter uma Ferrari, né mano? Pô, 2Kzinho vai por mês pra nós que tá te ajudando aqui, querendo ou não a gente tá te ajudando mano Nós fica trocando ideia aqui, tá ligado? É mesmo? Tô ajudando pra caralho E aí, que que cê acha? Tá enchendo o saco do cara aí, mano Você sabe, mano, rebolando aqui do lado É, tô vendo aí Trabalhar aqui é bom nada, rebolar mancha Você é, né Trabalhar não, pô Não, sem chamar Tá acabando, tá acabando a erva, mano Tá acabando, falta 10 Eu te dou mais, deixa eu ver quanto que eu tenho Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá louco Já, já cansou meu joelho aqui, tá parado já, mano Tô com mais 230 aqui Já tá doendo de ficar em pé Só queria saber porque que soldaram a minha porta ali, tá ligado? Eu não consigo acessar meu carro mais O cara soldou a porta aí, velho Já soldou, já limpou, tá até tirando foto, ó Que porra é essa, velho? Olha isso Olha a posição dele Tá aproveitando, tá Tô aproveitando e tirando foto não No carro da maconha, né, safado Que porra é uma bichona? Não, você diz que é maconha isso aí? Ah, é da maconha, é Pera aí que eu vou ligar pra polícia Ah, tá liberado já, filhado Oxe, você se confundiu? Ele falou pra monha Oxe, tá doidão Porra, tá doidão Aí, acabou aqui minhas Minhas ervinhas, agora eu tô a pé porque Meu carro não abre nessa porra aqui Mas o que é a pé fazer aqui? Porra, né Os caras, ao invés de atender aí, né O pessoal fica soldando a porta Não tem chamada, se tivesse chamado a gente pedia Pode crer, pode crer Aquela porra Ainda só da porta do meu carro É, rapaziada, acabando o vídeo por aí O vídeo ficou praticamente parado ali Mas aconteceu algumas coisas, né Então eu deixei o vídeo bem dinâmico aí, né A gente ficou parado, mas rolou um roleplay, velho Então, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui! E aí 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 E aí